Havendo quórum regimental, declaramos aberta a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, cumprimentando aqui os deputados presentes, deputado Matheus Cadorim, nosso vice-presidente, deputado Carlos Humberto e também deputado Berlanda, que sempre está conosco aí nas redes sociais. Senhores deputados, nós temos dois projetos para a relatoria e um requerimento. Nós vamos direto aos projetos, mas antes coloco em discussão e votação a ata da 11ª reunião ordinária previamente enviada aos gabinetes. Estão vendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Deputado Matheus Cadorim, vossa excelência, tem o projeto 242-2024 para a relatoria. Autor, deputado Oscar Gutz, Instituto de Estadual do Jovem Empreendedor. Vossa excelência, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Presidente, PL 0242-2024, autor, deputado Oscar Gutz, que institui o Dia Estadual do Jovem Empreendedor, dedicado a prestigiar jovens empreendedores e altere o anexo único da Lei nº 18.531, de 2022, que consolida as leis que institui datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data alusiva no calendário oficial de Santa Catarina. Passo ao voto da análise dos autos no âmbito desta comissão temática e com base nas disposições dos artigos 81 e 144, inciso III, do Regimento Interno, constato que a proposta em apreciação atende ao interesse público, vez que a instituição do Dia Estadual do Jovem Empreendedor, no calendário oficial de Santa Catarina, visa valorizar os jovens empreendedores, reconhecendo seu papel essencial para o desenvolvimento econômico e social do Estado. A escolha da data, em homenagem ao Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina, SEGESC, reforça a importância desse movimento na captação, integração e fortalecimento do empreendedorismo juvenil. Ante o exposto, superada a análise quanto à juridicialidade da matéria, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e uma vez atendido o interesse público, eu voto na nossa Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação pela aprovação do projeto de lei nº 0242, de 2024, na forma da emenda substitutiva global aprovada na CCJ. Muito bem, o voto do eminente relator é pela aprovação, coloco em discussão. Eu estive, presidente, se me permite, com o pessoal da SEGESC em Joinville, no último encontro na Assembleia Geral Ordinária deles, a 99ª reunião, e pude perceber o empenho desses jovens de todo o Estado, dedicados mesmo a desenvolver os seus negócios e, além disso, as suas comunidades. Então, foi um momento interessantíssimo de estar presente com essa nova geração de líderes que vêm surgindo, que demonstram interesse real em transformar a sua realidade e a realidade daqueles que com eles convivem. E já parabenizo aqui também o presidente Guilherme, pois esse ano o SEGESC faz 25 anos também, então, uma data importante para eles comemorarem. E aqui coroa, então, esse movimento que cresce a cada ano no Estado de Santa Catarina. Muito bem, deputado Matheus, importantíssimo. Inclusive, nós, no meio político, precisamos estar atentos às profissões do futuro e conectados com essa geração, para que possamos realmente construir um futuro cada vez melhor para o nosso Estado. Mais alguém para discutir? Não havendo mais ninguém a discutir. Coloco em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Srs. deputados, eu destaco aqui a chegada do eminente deputado um amigo, companheiro Fabiano da Luz, para alegrar aqui a nossa comissão. Muito bem. Muito bem. Agora também temos relatoria do deputado Carlos Humberto, referente ao projeto de lei 349-2023, de autoria do deputado Maurício Peixa, que revoga o inciso 11º do artigo 3º da Lei 16.583, de 2015, que dispõe sobre a comercialização de produtos ópticos, licenciamento de comércio varejista e prestação de serviços de produtos ópticos do Estado de Santa Catarina, para extinguir a obrigatoriedade da apresentação da certidão de regularidade técnica para o licenciamento do estabelecimento que especifica. Com a palavra, eminente relator, deputado Carlos Humberto. Obrigado, senhor presidente. Relatório e voto, projeto de lei 349, de 2023. Me aproveitando que o nosso presidente já leu a introdução do meu relatório, eu já passo para a parte final. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça em reunião ocorrida em 21 de novembro de 2023, nos termos do voto do relator, deputado Márcio Machado. Logo em seguida, na Comissão de Finanças e Tributação, com o voto do relator Jessé Lopes, em reunião de 17 de julho de 2024. Finalmente, aportou nesta Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, na qual foi designado relator para análise do interesse público da medida almejada na forma regimentalmente estabelecida. Voto ante o exposto, no âmbito desse órgão fracionário, por considerar presente, na medida, o interesse da coletividade. Voto nos fundamentos dos artigos 81, 144, 3º e 219, 3º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, pela aprovação do Projeto de Lei nº 349, de 2023. Muito bem. O voto do relator é pela aprovação. Coloco aí em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam para maneiras como se encontram. Aprovados. Senhores deputados, nós temos também um requerimento de autoria deste deputado para que nós possamos convidar a comparecer à comissão a presidência da Celesc, a fim de escorrer sobre a situação da implantação do novo sistema de atendimento ao cliente, bem como sobre a situação da compensação sobre a energia gerada através das placas fotovoltaicas, inclusive na área rural. E também, um segundo requerimento, mas em Globos 2 aqui, pelo que eu percebo, é convite ao presidente do Inmetro, a fim de escorrer sobre a avaliação da conformidade dos produtos e serviços, bem como acerca da confiabilidade metrológica de instrumentos e produtos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam para maneiras como se encontram. Aprovado. Senhores deputados, uma vez aprovado, a Celesc, como é sabido, eles trocaram, atualizaram o sistema, deputado Matheus, o que é uma iniciativa muito boa, porém está dando muito problema, muito problema mesmo. E a questão também da energia fotovoltaica, também não está sendo feito os créditos, nós recebemos ontem, deputado Fabiano de Vossa Excelência, estava presente, recebemos ontem na bancada do Oeste, o presidente e também diretores, gerentes da Celesc, trazendo as explicações, e estipulamos lá com eles, combinamos, aprazamos, para até final de novembro, que haja realmente por encerrado todo esse episódio, uma vez que a Celesc é uma empresa de muita credibilidade, e nós não podemos permitir que isso venha prejudicar a nossa empresa, a Celesc. Então, o que sugiro aos deputados, uma vez que aprovamos, quem sabe, deputado Fabiano, a gente espera esse prazo, e se não for cumprido pela Celesc, então, essa comissão convoca, então, ou convida o presidente para estar aqui, se há consenso dos deputados, podemos fazer assim? Deputado Matheus, deputado. Eu, além da questão do atendimento aos clientes, tem um outro fator também, do qual eu sempre fui muito envolvido, na questão do voluntariado, muitas instituições, centenas delas, têm o apoio da Celesc com relação às doações na conta de luz, e isso se tornou, para muitas delas, a grande entrada de recursos para a manutenção das suas atividades. E, com a mudança do sistema, também foram afetadas, porque muitas delas tiveram essas contribuições erradas, e aí você trata de instituições que não têm muito capital de giro, e um mês sem, dois meses sem, é uma tragédia mesmo, é um problema seríssimo, e a gente tem entendido que isso está sendo modificado, mas que está melhorando, que está voltando à normalidade, mas que efetivamente foi um problema nesse período, e foi com certeza. Também, senhores deputados, a questão do Inmetro, o nosso Inmetro, ele está se destacando a nível de Brasil, e nós aqui já recebemos também entidades falando do combate à pirataria, então é importantíssimo a gente trazê-los aqui. Outra coisa que comunico aqui aos deputados da comissão, também na bancada do Oeste, nós aproveitamos ontem a presença do secretário, do presidente Tarciso, e do representante da Fazenda, e do secretário Marcelo Mendes, para retomar aquele projeto da internet rural. O deputado Carlos Humberto, que é líder do governo, continua como líder do governo. Então, houve um trabalho, ano passado, nós participamos, também a comissão participou, junto com a bancada, e havia um compromisso do secretário Marcelo Fetti, de todos os demais que já citei, de apresentar um projeto. Esse projeto não veio até hoje, então é importantíssimo para o nosso Estado. E ficou combinado ontem também que, se possível, apresentar esse projeto para que, na sessão itinerante de Chapecó, como a internet rural, o nosso agronegócio, boa parte, a maior parte é lá do Oeste, para a gente tentar aprovar alguma coisa a nível de Estado lá na sessão itinerante do Oeste. E algo também que nós participamos também é a questão da mudança do monofásico e bifásico, da energia elétrica, para trifásico. Nós temos 63 mil Km de cabeamento no Estado e o governo do Estado, claro, liberou agora 500 Km, que já é um início, mas nós precisamos ampliar isso. 500 já estão prontos, já estão sendo feitos, mais 500. Sim, ele... Outros 500. Sim, ele falou ontem. Então, o governo já liberou 500 e vai fazer mais 500, o que, na verdade, ainda é pouco para o nosso Estado. Mas queria comunicar aqui à comissão que o presidente Tarcísio falou ontem, deputado Matheus, que onde houver demanda, nós podemos encaminhar. Eu comuniquei a ele, que também é pauta da nossa comissão. Então, onde houver demanda de energia trifásica, até bifásico ou monofásico, onde, porventura, não haja atendimento, porque, segundo o presidente Tarcísio, é raro ou quase inexiste áreas que não tenham cobertura da Celeste. Então, que a Celeste estaria de portas abertas para qualquer dos membros desse parlamento, das empresas, fazer a solicitação para que pudesse, então, chegar à energia ou à mudança para o trifásico. Então, deixo aqui cientes os deputados, que também nós somos, muitas vezes, procurados por empresas, por órgãos que precisam ampliar, colocar a energia trifásica. Então, temos uma porta aberta na Celeste. Cito essas duas pautas, porque, na época, fizemos, a comissão participou também com a bancada do Oeste dessas duas pautas, que são pautas importantíssimas, a energia trifásica e também a internet rural. Lembrando que nós temos mais de 300 provedoras, e muitas dessas provedoras aqui do Estado têm cumprido o papel evitando até que precisemos de atendimento da TIM, da Vivo, da Claro. Estamos fazendo por empresas aqui do nosso Estado, gerando aqui dividendos para a nossa economia. E algo também foi comentado, que todo o trabalho de internet rural é embasado em fibra ótica, mas hoje nós temos também a Starlink, do Elon Musk, que, aliás, ajudou muito o Trump a vencer a eleição nos Estados Unidos, que é algo por satélite, mas que, na medida do possível, nós possamos trabalhar ainda com fibra ótica, embora que, no futuro, tudo se encaminha para o satélite. Então, era isso, senhores deputados. Se alguém quiser comentar sobre esses assuntos também, não? Então, agradecemos. Não havendo mais nada a tratar, agradecemos a presença de todos os deputados e declaramos encerrada a nossa reunião na Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.